Nesse vídeo eu vou falar mais um pouco com vocês sobre a carteira de motorista aqui em Toronto, Canadá. Se você não me conhece, sou o Calove, seja muito bem-vindo. Nesse vídeo eu quero trazer para você não só conhecimento, como motivação e falar para você que é muito importante você chegar no Canadá, você chegar em Toronto e o quanto antes você tirar sua carteira de motorista. Gente, para você que não sabe como funciona, fica até o final desse vídeo. Nós vamos falar aqui tudo que precisa ser feito para você tirar sua carteira de motorista o quanto antes. Eu costumo dizer lá no meu Instagram que um homem no Canadá, em Toronto, sem carteira, ele é meio homem. Então não chegue pensando que você vai deixar para depois e vai dar tempo, que vai ser legal. Gente, conheço pessoas aqui com sete, oito meses, um ano, dois anos, quinze anos e ainda não tem carteira porque ficou deixando pra depois. Depois, depois, trabalho, trabalho. Você fala do trabalho, é dinheiro que você perde, deixa de ganhar. Então eu tô aqui ó, eu tô aqui em Etobicoke, na divisa de Toronto, como se sabe, é muito perto da minha casa, no Drive Test. O Drive Test é como se fosse o nosso Detran do Brasil. Aqui você faz a sua carteira, tanto prática como teórica. Gente, vamos lá. Se inscreve no canal, deixa seu like. Cara, olha quanta informação bacana. É ingratidão da sua parte não deixar um like nesse vídeo. Quer dizer, todos os vídeos, né? Aqui nós trazemos muito conteúdo para vocês, diversos, motivação, pessoas que passam por certos problemas aqui, para vocês não passar por certos perrengues. Hoje estamos aqui no Drive Test, como eu falei para vocês anteriormente. Esse Drive Test aqui, você não precisa fazer agendamento para você chegar no Canadá e fazer a sua carteira teórica, teórica. E você consegue fazer também em português. Não é só esse, mas eu falo sobre esse aqui, porque esse aqui é, desculpa, é um dos únicos que você consegue fazer a sua prova sem agendamento. Entendeu? Então, para você que tá chegando no Canadá e você vê, você já imagina que você vai morar no Canadá pelos próximos anos da sua vida, é super importante que você tire sua carteira de motorista, família. Calovers, meus seguidores, vocês que me acompanham, é muito importante. Eu não tô brincando e eu não tô vendendo para vocês a carteira. Lógico, fazer a carteira é um dos serviços que a gente coloca na nossa assessoria. Então, se você tá de mala pronta para o Canadá, você quer ser assessorado na sua chegada, evitar problemas, agilizar o tempo, contato a nossa equipe, contato arroba caloveontheway.com. Nós vamos agendar a sua assessoria e vamos te buscar no aeroporto, fazer todos os trâmites precisos para um bom início no Canadá. Beleza? Agora, se você não quer, se você sabe que você vai dar conta, gente, dá super para você resolver tudo sozinho. Mas eu posso facilitar a sua vida e para você também que tá vindo, não quer assessoria, só quer um transfer, precisa buscar você no aeroporto, deixar você no hotel, eu também ofereço esse serviço, nós da on the way. A on the way não é um calove, o calove não é on the way. Calove e on the way são a mesma coisa. Então, nós somos uma empresa, uma empresa que paga imposto direitinho, regularizada aqui em Toronto, no Canadá. Como se diz aqui, a gente chama de corporation, corporação. A on the way é uma empresa, não é brincadeira mais. Então, se você quer não contratar, nos contrate, nós vamos aliviar qualquer tipo de problema que você venha a ter. Beleza? Vamos voltar para o tema do vídeo, driver license. Esse é o nome Carteira de Motorista, Driver License. Anota esse nome. Editor, deixa aqui na tela para mim, por favor, em escrito, Driver License. Gente, aqui no Canadá você vai encontrar três tipos de carteira. G1, G2 e G. A G1, você vai adquirir essa carteira fazendo um teste prático, desculpa, um teste teórico, escrito no computador, na língua do seu país de origem. Se você nasceu na Colômbia, você faz em espanhol. Se você nasceu na Rússia, você faz em russo. Se você nasceu na China, você faz em chinês. E para você que nasceu no Brasil, você faz em brasileiro. Não é brasileiro, é português brasileiro, né? É porque os portugueses falam que nós não falamos português, nós falamos brasileiro. Enfim, então, uma brincadeira à parte, você faz em português. Então, basta você conversar com a gente que vai te atender e falar, eu quero fazer em português. Só que, família, o que eu estou vendo acontecer bastante aqui, são famílias que estão chegando, pessoas que estão chegando e não estão conseguindo lidar com os trâmites. Um exemplo, se você encontrar um oficial aqui dentro que tenha muita paciência, ele vai te explicar e vai te ajudar você a realizar todo o processo. Agora, se você não fala inglês, se você pegar uma pessoa chata, essa pessoa vai te mandar voltar para casa. Isso já aconteceu com alguns seguidores no passado e hoje eu estou aqui com Sidney, Eduardo e Mikeias. Os três foram mentorados por mim, os três chegaram comigo. Tem vídeo dos três aí no canal, você pode procurar. Mikeias, Eduardo e Sidney. Mikeias de Rondônia, Sidney de Rondônia e Eduardo do Mato Grosso. Os três eram seguidores do canal e hoje os três estão aqui dentro para fazer a carteira de motorista. Eu espero que eles passem de primeira, porque até hoje, até hoje, nenhum seguidor que chegou através do meu canal conseguiu passar de primeira. Sabe por quê? Porque eu falo para estudar e eles não estudam. Eu quero ver se esses três vão passar de primeira, vocês vão saber depois. Lá no Instagram, eu vou fazer um videozinho curto falando para vocês lá no Instagram se eles passaram de primeira ou não. Beleza? Gente, vamos falar, voltando aqui o assunto, G1, G2 e G. Essas são as três carteiras que você pode fazer aqui no Canadá. Lógico, tem carteira de caminhão, é uma outra carteira. Carteira de moto, é uma outra carteira. Mas hoje eu estou falando carteira de carro, uma carta que é muito importante. G1, você faz o seu teste teórico no computador, na sua língua de origem e você adquire a carteira G1. Só que não é simples assim, você tem que vir aqui, você tem que fazer o teste teórico no computador para adquirir. Só que antes disso, você tem que fazer a transcrição da sua carteira. O que é a transcrição da sua carteira? É nada mais, nada menos que a tradução de português para inglês. Você faz um agendamento, inclusive você que faz assessoria, minha equipe já faz um agendamento para nós, para no dia que você chegar no Canadá ou no outro dia, a gente vai executar tudo, fazer essa prova, essa transcrição e você já ir dormir na primeira noite, já com sua carteira pronta. Beleza? Então se você tiver interesse na assessoria, está aí, contato, arroba calovewonderway.com A gente facilita tudo para você, você só fica tranquilo e estuda para fazer a prova. Inclusive a gente até manda um material para você, lógico, tem muito material na internet, mas a gente manda um materialzinho específico para você estudar e você ter mais probabilidade de ter uma prova bem feita, beleza? Então G1, você faz o teste teórico, só que antes de fazer o teste teórico, você tem que ir lá no consulado, que é do outro lado da cidade, para fazer a transcrição. Fez a transcrição? Vem para cá, faz o teórico. Fez o teórico? Você, por ter experiência no seu país de origem, você tem a oportunidade de fazer o último step, a última etapa, a pula segunda. Lembra que eu falei que é G1, G2 e G? Você vai pular G2 e vai direto para G. Hoje eu tenho umas parcerias também, uma parceria com pessoas aí que não falam português e eles conseguem te adiantar o processo, mas não fazem por você. E quando eu falo adiantar o processo é porque aqui em Toronto, nós somos muitas pessoas, muitas pessoas mesmo. Então esse indiano, essa pessoa que eu tenho uma parceria aí, que estamos alinhando essa parceria, ele pega você aqui em Toronto e leva para outra cidade. Nessa outra cidade, normalmente, conseguimos fazer mais rápido porque é menos pessoas, entendeu? Fez o teste, marcamos o teste da G, você vai fazer um teste prático, na prática, você vai pegar no volante, você vai dirigir com um agente canadense do Drive Test e eles vão te avaliar se você passou ou não, entendeu? Só que acontece, o que é importante? Essa parceria minha vai te cobrar um valor como todos cobram para te dar uma aula antes, para te levar para um lugar mais fácil ou menor e ir lá sim executar esse serviço. Calove, e se eu quiser fazer sozinho? É muito possível, você chega em Toronto, faz a G1, depois que você passou, você procura um condutor qualquer, procura um instrutor qualquer, desculpa, não condutor, instrutor, você procura um instrutor qualquer e esse instrutor vai te orientar como fazer. Ele vai te dar um treino, ele vai te levar no dia da prova, fazer uma aula com você logo minutos antes da prova começar para você estar mais com as informações recentes na sua cabeça. Então é isso, gente, eu acho que é muito importante, e eu falo por mim, eu costumo dizer que um homem sem carteira de motorista, ele é meio homem. Gente, na moral, sabe, eu já vi pessoas aqui perder oportunidade de trabalho muito boa porque não tinha carteira. Cara, imagina você ganhar 5 dólares a mais porque você tem carteira de motorista? Imagina você trabalhar num trabalho melhor porque você tem carteira de motorista? E é isso, eu acho que é muito importante, eu super recomendo, não é uma coisa que me dá retorno financeiro, vai dar retorno de vida para você. Porque se você chegar aqui e fazer sua carteira sozinho, isso não vai me custar nada, não vai te custar nada, e vai te dar muito benefício. Custar vai te custar, porque você vai pagar 106 dólares para fazer o seu teste teórico. Você tem duas chances no mesmo dia. Se você pagou 106, reprovou, você vai pagar mais 16 e refazer de imediato. Caso você não consiga passar na segunda, eles vão te mandar para casa e você vai voltar para fazer outro dia. Cara, é muito tempo. Pegou a visão? Então você vai perder tempo. Tempo nesse país é dinheiro. Tem pessoas que fez a mentoria comigo lá atrás e ainda não tem carteira. Eu vou te falar um caso aqui ontem, Francinário. O Francinário é do Rio Grande do Norte. Ele veio aqui ontem, ele veio aqui ontem e não passou. E aí estava próximo de finalizar o período, o expediente deles. Eles falaram para o Francinário que não poderia fazer mais hoje, então vai voltar outro dia. Então imagina, ele perdeu uma hora para vir, uma hora para voltar, duas horas. Mas não foi duas horas, porque ele teve que perder um dia de trabalho. Um dia sem fazer nada para poder fazer esse documento e não deu certo. Então assim família, eu acho que é muito importante que isso trazia essas informações para vocês. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se você tem qualquer dúvida, deixe aqui na descrição do vídeo, nos comentários. Eu faço questão de responder vocês. Agora eu tenho uma equipe. A gente já é em três. A On The Way começou comigo, agora somos em três. Cara, o trabalho está crescendo graças a vocês. Eu fico feliz em poder ajudar, em poder trazer informação aqui, sabe? Agregar para vocês, fazer com que vocês não sofram como eu sofri e como muitas pessoas sofreram. Eu fui ter minha carteira no Canadá depois de quase dois anos. Reprovei duas vezes no teste prático. Então passei na teórica de primeira e reprovei no prático duas vezes. Então eu não quero isso para vocês, porque custa muito tempo e dinheiro. Se fosse só dinheiro, beleza. Se fosse só tempo, ok, também beleza. Mas os dois, velho. Você vai perder tempo e dinheiro. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um vídeo rápido aqui. Com muita informação, faça a carteira de motorista. É muito importante. Eu não estou brincando. Se precisarem de minha ajuda, conte com os meus serviços. Se você quiser fazer sozinho, venha aqui e também faça. Só que estuda o abençoado em inglês. Mas pelo menos o básico. E eu já ouvi relatos de pessoas que vieram aqui por não conseguir dialogar com o agente do Drive Test. O agente do Detran canadense, esse lugar aqui. Pegou um agente sem paciência e esse agente mandou para casa. Volte com alguém que fala inglês. E hoje eu estive aqui com o Miquel, com o Eduardo, com o Sidney. Porque eles contrataram a assessoria. Então no dia a gente teve problema. Então resolvi trazer os três juntos hoje. Os três estão aqui dentro. E vocês vão saber lá no Instagram se eles passaram ou não. Então, se você está vendo esse vídeo nesse momento e não sei qual momento é. Vai lá no meu Instagram, caloveoficial. E procura o vídeo que eu estou fazendo com eles. Porque eu vou fazer um vídeo curto para o Rios. Falando sobre essa experiência. Gente, um abraço no coração de vocês. Nos vemos no próximo vídeo. Recado muito importante. Dia 27 de maio. O nosso evento sobre construção civil. Era para ter sido agora dia 13. Mas por situações aí sobre documentação e coisas que eu tenho que resolver. A gente marcou para o dia 27 de maio. Dia 27 de maio, 8h30, horário de Brasília. Teremos nosso evento para construção civil. Você que pretende vir para o Canadá estudar inglês. Pretende trabalhar na construção civil. Estudar qualquer coisa. Se você tem a intenção de trabalhar na construção civil. E saber o que está acontecendo com os caras aqui em Toronto. Brasileiros que estão conseguindo o job offer. Participe desse evento. Vai ser um precinho bacana para vocês adquirirem muita informação. E talvez aí começar a obter sucesso em um país gelado. Em um país distante. Mas em um país muito próspero. Beleza? Se você quer fazer uma mentoria individual. Mentoria. OnTheWay.com.br Esse é o nosso e-mail. Se você já está de malas para o Canadá. Nos chama. Eu posso te ajudar em alguma etapa do seu processo. Eu tenho certeza absoluta. Beleza? Ficamos assim. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.